O Elenzinha, abre essa porta, abre. O que você quer? Elen, me disse que você tá grávida de um filho meu, diz. Você ainda tem coragem de desconfiar de mim? Sai daqui, foguinho. O Elen, mas é que a gente ficou junto essa semana. Como é que você já pode estar grávida? Mulher sempre sabe. Perendo mais, eu tô atrasada. Elen, um filho nosso, um filho meu e seu, Elenzinha. Um filho meu, só meu, vou cuidar dele sozinha. Oh, Elen, quem disse que eu não quero criar meu filho? Não é isso que você pensa que eu sou? Uma golpista? Uma aproveitadora que deu golpe em você só porque você ficou rico? Ah, mas é que você nunca quis ficar comigo quando eu era pobre. Eu nunca quis ser pobre, mas eu sempre gostei de você. Não gostava coisa nenhuma. Gostava sim. Sempre tentei te dar conselho, sempre tentei botar juízo nessa sua cabeça. Quando você ficou encrencado, fui eu que te dei abrigo. O que você acha que eu faria isso se eu não gostasse de você? Eu não queria ficar com você, Foguinho, porque eu não queria pra minha vida a vida que meu pai teve. Mas e se eu ficasse pobre de novo? Se essa fortuna que eu herdei não fosse minha? Mesmo assim você ia querer ficar comigo? Quem disse que eu quero ficar com você? Elen, como assim? Você fez com que eu me separasse daqui, que agora você tá grávida de um filho meu. Como assim você não quer ficar comigo? A esse preço, Foguinho, eu não quero, tá? Não quero você olhando pra mim o tempo inteiro como se eu fosse uma golpista. Uma golpista barata. A ver se eu fiz o que eu fiz, Foguinho. É porque eu achei que finalmente a gente podia ter a chance de ser feliz. Eu não quero que você fique comigo por obrigação. Eu queria que você ficasse comigo por amor, sabe? Que você acreditasse em mim. Queria acreditar, eu quero, Elenzinha. Mas é que você já me chutou tanto, já me espizinhou tanto, eu não sei. A Kika pelo menos gostava de mim de verdade. Gostava nada. A Kika não gostava de você. Tá? A Kika era uma desesperada, Foguinho. Ela queria casar, entendeu? Casar com qualquer um. Como você foi o único trouxa que caiu na dela, ela grudou em você. Só isso. Não tem nada a ver com amor. Amor é o que eu sinto. É o que eu sempre senti. E sabe como eu vou te provar isso? Ficando longe de você, Foguinho. Tchau. Vai curtir a tua grana e vê se me esquece. Não, Elenzinha. Me esquece do meu filho, tá? Porque se tem uma coisa que eu aprendi com essa história toda, é que o meu futuro, quem faz sou eu. Criar o meu filho sozinha, Foguinho. E ele vai ser muito mais feliz do que se tivesse... Não, Elenzinha. Eu te amo, Elen. Mas não confia, Elen. Não, eu confio. Eu confio sim, Elen. Eu confio em você sim. Elen, agora eu sou um homem rico, olha. Eu só quis ficar rico, Elen. Pra poder te dar tudo o que você sempre quis. Vem pra casa comigo, vem. Vem. Olha, Foguinho. Se eu for até lá, é pra ter uma relação no sério, tá? Eu tô falando em casamento. Tá bom, Elenzinha. A gente casa. A gente casa sim. O importante é que a gente agora tá junto e a gente vai ser muito feliz, não é, meu amor? Hum, Elen. E a Kika, quando souber de tudo. Dá um momento pra ela que tá mais do que bom. Será? Bom, o importante é que agora a gente vai ser muito feliz, Elen. Te amo. Tchau. 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 Tchau.